Whatsapp, Facebook, Instagram, todos... O que é que se passa com essas empresas? Vamos saber agora mesmo. Facebook fora do ar. Há mais de 5 horas, o Facebook, o Instagram e o Whatsapp detidos pelo conhecido multibilionário Mark Zuckerberg apresentam problemas nos seus servidores. O que é que os hackers devem estar a fazer nesse momento, hein? Imagino. Mas é isso, estão fora do ar há mais de 5 horas. O Mark Zuckerberg já saiu a público para se pronunciar e disse que estão a fazer todos os possíveis para recuperar o sistema o mais rápido possível. Como dizem os americanos, ASAP, ASAP, as soon as possible. Mas até lá, não sabemos quanto vai durar essa quebra de sinal, essa quebra de falha nos aplicativos e nas páginas web desses mesmos websites, que a gente hoje em dia quase que não vive sem eles. Mas é isso aí, pessoal. Essa foi a notícia rapidinha, rapidinha aqui do vídeo. Os vejo num próximo vídeo que vai sair ainda nessa semana aqui no canal Marado no Japão. É isso aí. Sayonara. Marado no Japão. Marado no Japão. Tchau, tchau.